Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br E vamos agora ao comentário de Boris Kazoi. Boa noite. Um dos compromissos do presidente da república durante a sua campanha eleitoral foi o de não fazer ressuscitar a CPMF. Bolsonaro chegou até a demitir o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que defendeu uma nova CPMF. Pois bem, agora a área econômica começa a defender a ideia, que é péssima, por sinal. Trata-se de um imposto regressivo que se abate principalmente sobre a parte mais pobre da população. A vantagem é que a CPMF é mais fácil de arrecadar. O que assusta mais ainda é que se falava numa reforma tributária técnica, séria e justa. E não é para onde aparentemente estamos caminhando. Agora, vamos começar para levar a CPMF. E aí